Aê, eu vou deixar você embora, mas a minha não cria, não é só papelão, agora o seu namorado vai saber que você tem outro Todo mundo tá ligado, quando ela bebe ela se assanha, ai, hoje tem sacanagem com a piranha, hoje tem sacanagem com a piranha Vem com o DJ GL, mano, executando todo mundo, executando todo mundo, GL, passa a visão meu cria, GL tá aí, faixa preta da putaria Pode, 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 puta, puta, fode, puta, fode, fode, puta, eu vou te comer, sou a filha da mãe Pode, 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 minha bucetinha Pode, 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 minha bucetinha Não dá da droga Só cama é bucetinha Só cama é bucetinha Só cama é bucetinha Só cama é bucetinha Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Todo mundo tá ligado, quando ela bebe, ela se assanha Hoje tem sacanagem com a piranha Hoje tem sacanagem com a piranha Tem com o DJ GL, mano, executando todo mundo Executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria GL tá aí, faixa preta da putaria Pode, 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 pode Puta, puta, fode, puta, fode, fode, puta Eu vou te comer, sua filha da pede Pode, 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 pode Eu vou te comer, sua filha da pede Pode, 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 pode Móide minha bucetinha Não dá da droga Só cama é bucetinha Assim assim, no baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz acordo em troca pelo lancinha Só cama é bucetinha Móide minha bucetinha Móide minha bucetinha Móide minha bucetinha Móide minha bucetinha